Olá, cestuando. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá bom? Nós paramos na página 83 do módulo 3. Só um minutinho. Bom, página 83 do módulo 3 do livro de português. Então, vamos lá. Deixa eu trocar aqui a apresentação. . 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 Nós vimos na aula passada quando a sílaba é tônica e quando a sílaba é átona, tá? Então, o que nós guardamos na aula anterior? E essa sílaba, quando ela é tônica, ela é uma sílaba forte, tá? E quando essa sílaba é pronunciada com menos intensidade, mais fraquinha, ela é chamada de sílaba átona. Tá bom? Então, na página 83, nós vamos continuar com esse exercício, tá? Então, vamos lá, ó. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho, ó, o texto, O Meu Pé de Laranja Mila, tá? Zezé é um garoto pobre, de seis anos, inteligente e sensível, carente de um afeto que não encontra na família. Ele sai pelas ruas fazendo mil travessuras, aprende tudo sozinho, inventa para si um mundo de fantasia, em que seu grande confidente é chururuca, o seu pé de laranja mila, tá? O pé de laranja do seu quintal. Então vamos lá. Isso aqui é uma sinopse de um livro, tá? Como nós já vimos, a sinopse tem o objetivo de apresentar um resumo sobre a obra, tá? Para despertar o interesse do leitor, do espectador, que quer assistir o filme ou ler o livro. Então, se vocês ficaram interessados, podem assistir o filme ou ler o livro. Então vamos lá. Como nós vimos aqui, ó, de acordo com a sinopse, quem é o confidente de Zezé? É o pé de laranja lima, tá? Chamado chururuca. E por que você acha que o menino escolheu esse confidente? Por não ter muitos amigos, né? A gente pode até brincar um pouquinho com a nossa imaginação e levar a pensar que se o pé de laranja lima era seu confidente, ele não contava seus segredos a ninguém, né? O menino ia lá, contava o segredo e só ficava entre ele e a árvore, tá bom? Faça a separação silábica das palavras abaixo, indicando sua sílaba tônica e em seguida classifique-as. Então vamos lá, gente. Eu tenho que primeiro separar a sílaba da palavra, depois ver a sílaba tônica, aquela que é pronunciada com mais intensidade, mais forte, tá? E a classificação dessa palavra quanto ao número de sílaba. Se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, está bem? Então vamos lá, ó. Eu tenho a palavra inteligente. Então como vai ficar? Inteligente. Se eu chamar essa sílaba, hum, professora, não tem acento, como eu faço para descobrir a sílaba tônica? Eu chamo essa palavra em voz alta. Inteligente, tá? Então a sílaba tônica, o gen. Então se eu tenho a última, a penúltima, essa penúltima se chama paroxítona. Sensível. Aqui eu já tenho um acento para me ajudar. Na penúltima sílaba. Então a sílaba tônica é o si, e a gente também classifica como paroxítona. Zezé. Zezé. A última sílaba é o zé, já que é a última, então classificamos como oxítona, tá bom? Ele, né? Ele. Então esse e é o mais forte, e a gente classifica como paroxítona. Fantasia. O zezé, né? E também classificamos como paroxítona. Está bem? Então vamos lá, ó. Só um minutinho. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos seguir. Eu tenho aqui, ó. No título do livro, há quatro monossílabos tônicos. Ou seja, palavras que têm uma única sílaba, tá? E que eu tenho que classificar se é tônico ou se é átomo, tá? Então vamos lá. Vamos voltar lá no título desse texto, ó. Eu tenho o, meu, pé e de, tá? Todas essas palavras têm apenas uma sílaba, tá bom? Então nós conhecemos como monossílabos tônicos, ok? Então agora vamos classificar o tônico, desculpa, o átomo, meu tônico, pé tônico e de átomo, tá bom? Então agora sublinho os demais monossílabos apresentado nessa sinopse. Eu vou voltar novamente lá no texto, tá? E vou sublinhar todas essas palavrinhas que são sublinhadas aqui, ó. Tá bom? Então eu tenho que voltar e sublinhar todas essas palavrinhas. Todas elas são consideradas monossílabos, tá bom? Agora vamos à página 84. Vamos lá. Deixa aparecer aqui, tá? Então vamos lá. Vai sair um pouquinho demais. Vamos voltar. Isso. Muito bem. Aqui, ó. Nesse exercício eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho as palavras destacadas, tá? Então eu vou classificar essa palavra de acordo com a posição da sílaba tônica. Uma dica. Toda vez que falar em classificação, porque tem sílaba tônica, eu tenho que pensar em oxítona, paroxítona e proparoxítona, ok? Então vamos lá. Eu tenho que ter um cuidado, porque a palavra, quando tem acento, ela é pronunciada de uma forma. Quando ela não tem esse acento, ela é pronunciada de uma outra forma, tá? Então vamos lá, ó. Não se fabrica, mas o famoso fusquinha. Fabrica. Então a minha sílaba mais forte é o bri. Então, ó. Última, penúltima. Então se é a penúltima, eu vou classificar como paroxítona. Olha a diferença quando tem acento. Aquela fábrica, tá? Utiliza material reciclável em embalagem dos seus produtos. Então fábrica, a sílaba tônica é o fá. Então eu tenho, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Então eu classifico como proparoxítona, tá? A letra C. Lastima-se a terceira derrota consecutiva do time no campeonato. É como se estivesse lamentando, tá? O sentido de lamentar. Então aqui, lastima-se, né? Então esse T, oxítona, paroxítona, é a sílaba mais forte, tá? Então eu vou classificar como paroxítona. Letra D. É uma lástima, o desempenho do time no campeonato. Então a sílaba mais forte é o las, né? Uma última, utipenúltima e las antepenúltima. Então eu classifico essa palavra como proparoxítona, tá bem? Vamos lá. Então nós vimos que são pares de palavras, né? Uma tem acento, outra não. Fabrica, fábrica. Lastima-se, lástima. Né? Então vem a perguntinha. De que forma podemos distinguir o significado dos pares de palavras? Nas atividades anteriores. Vamos lá. Podemos distinguir esses pares pelo acento, pela acentuação gráfica, tá? Ou seja, pela sílaba tônica, pela sílaba mais forte. Número 4. Leia em voz alta a manchete a seguir. Vamos lá. Vamos ler a manchete. Mulher bate recorde dos Estados Unidos de permanência no espaço. Um recorde que era dela mesma, né? O que que acontece aqui? Há uma dúvida na pronúncia dessa palavra. Porque muitas pessoas falam recorde. E não é. A pronúncia adequada é recorde, tá? Por quê? Qual é a sílaba tônica dessa palavra? É o cor. Ela é paroxítono, tá? Ela não é proparoxítona, tá bom? Então a sílaba mais forte é o cor. O correto é recorde, tá? Essa palavra é classificada como paroxítona, tá? Agora nós temos monossílabos destacados, tá? Vejam que esses monossílabos... Vamos lá, deixa eu botar aqui. Monossílabo por quê? Porque tem uma única sílaba, tá? Então vamos lá. Se a carapuça servir, use-a, tá? Então eu tenho esses dois A's. Esses dois A's são considerados monossílabos átomos, tá? Porque eles são pronunciados de forma fraca, com menos intensidade. Quem vê cara não vê coração. Aqui a gente já considera monossílabos tônicos, porque são fortes, tá bom? Perdido por um, perdido por cem. Então eu tenho os monossílabos um e cem como tônicos e por átomo, tá bom? Saco vazio não para em pé. Então eu tenho o monossílabo em como átomo e o pé como monossílabo tônico, tá bom? Eu tenho que ficar com essa ideia. Tônico forte, átomo fraco, tá? Então vamos lá, ó. Aqui na página 87, a gente vai falar um pouquinho de filme, tá? O filme é a noiva cadáver. Algumas pessoas já até conhecem esse filme, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar como sugestão de atividade. Aqui é mais leitura, observar a capa, tá? E vocês vão fazer a página 88 e 89, tá bom? Como sugestão de atividade. E eu corrijo na próxima aula. Ok? Então vamos finalizar por aqui. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau.